Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao canal. No último vídeo eu fiz uma enquete para vocês votarem no próximo jogo que teremos aqui no canal. E para minha surpresa e alegria, o mais bem votado foi Clash Royale. Para que essa série de Clash Royale continue aqui no canal, eu preciso do apoio de vocês. Então vamos botar a meta aí de mil likes para esse vídeo. Se batemos esse número, essa série de Clash Royale será semanalmente. Então deixe já o seu joinha para mostrar o seu apoio. Se for novo no canal, veio por conta do Clash, já se inscreve aí para não perder futuras novidades. Bom pessoal, muitos jogadores têm dificuldade de sair aqui da Arena Real, da Arena 7. Eu também tinha essa dificuldade. Porém, queria um deck aqui muito bom que vai te ajudar a sair da Arena 7, passar para a Arena 8 e ter troféu suficiente até para entrar na Arena 9. Na nova Arena 9, que estará disponível essa semana, é isso mesmo. Que cara você vai dizer, cara, esse deck não presta, ele tem um custo médio de elixir muito alto, de 4.3. Mas calma, calma que eu vou explicar como esse deck vai funcionar e já já você vai entender como utilizá-lo da forma correta. Pessoal, também estou aqui com alguns baús. Não irei abri-los agora, estou ali com uma quantidade bacana de gemas também. Estou pensando em fazer um vídeo aí abrindo todos esses baús e comprando também um baú lendário. Estou aguardando aí para que ele apareça. Irei gravar um vídeo e abrir aqui com vocês esse baú. Sim, Jeff, você falou aí do seu deck, que é um deck realmente muito bom aí para sair da Arena 7 e ir para a Arena 8 e chegar até a nova Arena. Arena 9, que necessita de 2.600 troféus. Mas vamos ver na prática, será que isso realmente funciona? Então vou abrir aqui uma partida ao vivo. Isso mesmo, garoto, não é uma partida gravada antes para ver se realmente eu vencia. Vou jogar aqui na hora e ver se funciona. Bom, já achamos aqui um adversário, será o Josué Galvez. Vamos ver aqui, cara, eu gosto de começar aqui com o Coletor de Elixir. Eu não consegui aqui tê-lo na primeira mão. Porém, vamos usar aqui a Arqueira apenas para ter o Coletor. Opa, ele jogou ali o Bairro de Globem. Então a Valkyrie aqui será minha carta de defesa. Cara, vou jogar o Mega Servo. Joguei o Mega Servo ali para acabar com aquela bruxa. Isso aí, me defendi bem e acho que vou conseguir causar um dano bacana ali também. Uma coisa que eu esqueci de mencionar sobre esse deck é o seguinte. Ele tem um ponto forte e um ponto fraco. Espera aí que agora aqui complicou um pouquinho. É, Jeff, você foi um burro ali. Colocou o Tesla muito longe e não chamei a atenção do esqueleto. Mas não tem problema. Vamos botar a Princesa aqui e... Tá aí, o esqueleto foi destruído. Minha Princesa vai morrer provavelmente. Então, pessoal, é o seguinte. Esse deck aqui é bem difícil de ser utilizado nos minutos iniciais. Então, nos dois primeiros minutos aí eu recomendo que você fique na defensiva. Já no fim do jogo ali, faltando um minuto, esse deck aqui consegue um resultado absurdo. Vocês vão ver isso aí daqui a pouco na prática. Já se passou aí um minuto. Estamos com mais 40 segundos que vai ser de parte defensiva. Espera aí, soltaram ali. Ih, rapaz. Mandei bem, hein? O tronco aqui foi lançado no momento exato ali que ele colocou os esqueletos. Ih, opa. Valeu aí. Cara, agora foi sorte, mas beleza. Eu acho que dá pra levar a primeira torre dele ali. Ele tá sem elixir, utilizou tudo e tá aí. Primeira torre foi derrubada. O deck já mostrou aí que funciona mais claro. Uma só partida não é o suficiente, nem uma só torre, não é isso? Bom, vamos lá. Um coletor de elixir aqui, de leve. E eu acho que a Valkyria não é um problema. Porém, um Baby Dragon ali é. É, então, vamos botar o Tesla aqui. E mais uma vez, Jeff foi muito burro e deixou ali o Baby Dragon livre pra ir pra cima da torre. Ahn, vamos lá. Nos últimos segundos agora de jogo, eu não posso vencer agora na parte defensiva. Opa, pera aí, pera aí. Boa. A Valkyria tava ali. Agora, vamos atacar no outro lado, enquanto nos defendemos aqui. Acredito que esse lado já tá bem defendido com o Tesla. E uma Valkyria, ela vai levar aquela maga ali, aquela bruxa, sem dúvida alguma. Então, vamos agora agressivar. Final do jogo, tenho que mostrar que minha teoria realmente funciona. Que esse deck funciona também na prática. Como vocês podem ver aí, eu tô conseguindo destruir todas as tropas do adversário. E permanecer seguindo em frente até chegar na torre. Temos dois spikes até o momento. Quatro segundos para o fim do jogo. Quase deu pra levar a última torre ali, a torre do rei. E conseguimos aí uma belíssima vitória. Mas é como eu falei, uma só partida não é o suficiente para provar que esse deck realmente é bom. Precisamos de um novo exemplo. E dessa vez, nesse novo exemplo, jogarei de uma forma mais diferente, mais ofensiva. Não ficarei me defendendo tanto. E vamos mostrar aí que esse deck realmente funciona. Bom, galerinha, vamos lá. Vamos procurar aqui uma nova partida. E ver se foi sorte aquela vitória ou não. Isso aí, já encontramos aqui um adversário. Vamos ver aí como o deck se sai contra outro oponente com um deck totalmente diferente. Bom, não temos o coletor de elixir aqui de cara. Então, vamos começar agressivando. Joguei o gigante real ali atrás. E vamos aguardar aí. Ah, cara. Aquela carta deles ali é tranquilo. Vamos botar a princesa aí que vai counterar tranquilo ali. Isso aí. Eu acho que dá pra colocar aqui o Spark aqui atrás. É... Opa! Que ótima escolha, cara. A carta que ele colocou agora aqui não vai apresentar perigo. Ele não vai atacar nosso gigante real. Nem nosso Spark. E o Spark vai atacar ele pra caramba ali juntamente com o Mega Cervo. Então, tá super tranquilo aqui. Ou tronco. Ele jogou ali as arqueiras. Isso aí. Conseguimos aqui neutralizar a defesa dele. E tentativa de contra-ataque. E vamos partir pra cima aí dessa torre dele que provavelmente irá cair. Vai, Spark. Ah, que pena, cara. Não deu pra levar aquela torre dele ali. Mas não tem problema. Vamos agora aqui se defender um pouquinho. Eu acho que dá pra colocar um coletor de Elixir aqui também. Já que temos ali um Tesla fazendo a linha de frente. Então, dá tempo suficiente. Estamos bem protegidos. E o adversário também não tem bastante Elixir para tentar fazer algo. Ó, mais uma vez ele soltou ali o Golem. É... Parece que é a carta que ele mais aposta no deck dele. E eu sei muito bem como counterar ela. É como eu falei. O Spark é uma ótima carta para defesa também. Então, já joguei ela aqui no fundo. E... Cara, vou jogar Arqueira também aqui atrás. Ah, não, 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 não. Cemitério não, cara. Tem que jogar Valkyrie ali no meio do cemitério. Valkyrie é uma excelente carta para counterar o cemitério. Isso. Demorei um pouquinho, mas... Tá aí. Não precisava do tronco, mas faz parte. Conseguimos nos defender bem. Não perdemos nossa cartas. Temos ali a Valkyrie, o Spark e também agora o Gigante Real juntamente com a Princesa. Então, já sabem, né? A torre do adversário vai cair. E nosso ataque agora está extremamente forte porque é o último minuto de jogo. Então, tá na hora de levar tudo. Dois Sparks em jogo. É muito poder, cara. É muito poder. Acredito que ele não vai segurar. Cara, vou jogar até o tronco ali só para ameaçar mesmo. Não deu nem tempo do tronco chegar ali. Levamos com três coroas. Isso aí. Mais uma vez eu mostrei aí que o deck realmente funciona. Com esse deck aí você vai poder sair da sua Arena 7 ou 8 e ir para a nova Arena, Arena 9. Então é isso, jovens. Comente abaixo o que vocês acharam sobre esse deck. Curtiu o vídeo? Cara, então deixa aquele like. Isso me incentiva muito a produzir cada vez mais conteúdos aqui no canal. É novo no canal? Então, cara, inscreva-se para não perder nenhuma futura novidade. E dê sugestões aqui sobre próximos vídeos de Clash Royale aqui na parte dos comentários. Até a próxima. Tchau!